Seis horas, boa noite, Sergipe, Cidade Alerta no ar, nesta segunda-feira, 16 de outubro, segunda-feira, como eu sempre digo, dia internacional do recomeço, da nova oportunidade, vamos que ainda dá tempo, olha só, a gente começa o programa de hoje falando do caso Ademir, vocês lembram, o vendedor de amendoim, o nome dele é Ademir Galdino dos Santos, uma pessoa com deficiência, inclusive, que foi agredido por um garçom em um bar, na praia da Aruana, zona sul da capital, no dia 31 de dezembro do ano passado. O caso foi levado à justiça e hoje aconteceu audiência de instrução, quando são ouvidas as duas partes e as testemunhas também dos dois lados. A defesa de Ademir propôs um acordo, mas o dono do bar não aceitou. A reportagem é de Antônio Cardoso. Põe na cena. Ademir é uma pessoa com deficiência e já possuía dificuldades na fala, mas após o episódio ele afirma que ficou marcado pelo trauma. Na manhã desta segunda-feira, uma nova audiência do caso foi realizada em Aracaju e a defesa tentou um acordo, mas não foi aceita pelo proprietário do bar. Nenhum tempo Ademir se isentou da situação de que, depois que foi agredido na parte da areia, ele foi até o balcão pedir ajuda e informar da agressão, a qual ele foi, de outro lado, recebido com palavras de baixo calão e se irritou a ponto de umas bandejas que teria algumas taças em cima, ter passado a mão e ver até quebrar algumas dessas taças. Ele não se isentou disso, ele não negou esse fato. O que nós estamos pleteando a todo tempo é a agressão que aconteceu lá na areia da praia pelo fato de Ademir ser um vendedor ambulante que não estava incomodando. Isso é um detalhe muito válido, porque Ademir não estava atrapalhando o serviço de nenhum funcionário de lá. A areia é algo público. Então, Ademir estava fazendo o serviço dele, muito embora seja beneficiário da prestação continuada, mas é algo que ele tinha como hobby para poder complementar exatamente a sua renda e até mesmo esparecer mentalmente para não precisar ficar em casa necessariamente isolado, sentir útil. E aí foi quando aconteceu toda a situação e ao procurar ajuda não teve o retorno que esperava. Na vara civil nós pleteamos a indenização diante dos danos morais e até materiais, porque Ademir perdeu o saco do amendoim, os danos morais e materiais que tem direito sem o Ademir. E nós não conseguimos acordo. Já introduzimos a audiência com propostas de acordo para outra parte, para tentar disseminar esse litígio, tendo em vista que já existe um outro processo aí que irá finalizar agora o inquérito, irá, na verdade, iniciar um processo criminal, e aí trataremos da área criminal. Mas na área civil, que foi a de hoje, não tivemos nem contraproposta a título de danos morais e materiais diante dos pedidos pleteados. Mas esse não é o único problema. Segundo a defesa, o funcionário do estabelecimento, que teria provocado as lesões em Ademir, não está participando do processo, o que deixa a resolução do caso ainda mais difícil. Todos sabem que houve uma repercussão de uma agressão anterior a de Ademir, e como assim o proprietário não é sabido disso? Outra coisa que nós batemos muito na tecla, e não entendemos ainda porquê, é o garçom que nós não conseguimos identificar, porque Ademir, ele não trouxe, assim, descrição de como só algumas características, mas que a todo tempo a outra parte fala que não foi um murro que foi dado no rosto de Ademir, tivera sido um empurrão, um esbarrão. Mas se foi mesmo um esbarrão, como alegado por eles, que nós não entendemos dessa forma, por que não apresentar essa pessoa que foi esbarrada? Porque essa pessoa não foi trazida da outra parte para nós, para o juízo, para que trouxesse o relato de como foi esse esbarrão. Então, foi algo que nos deixou incógnitas, assim, nesse sentido, né? O caso aconteceu exatamente no dia 31 de dezembro do ano passado. Há pouco mais de 10 meses, o processo vem se desenrolando aqui em Sergipe. Mas além da indenização, a defesa de Ademir espera que o caso também seja julgado na vara criminal. Nós temos um prazo aí de 15 dias úteis para a apresentação de alegações finais, que é aquele documento, onde nós reiteramos tudo o que aconteceu no processo e os nossos pedidos, claro. Nós iremos aí fixar ainda os valores pleiteados inicialmente na nossa petição e iremos trazer um arcabouço comprobatório, na verdade, juntar o que já está no processo, até mesmo as nossas, podemos dizer de certa forma, o que nós nos opomos, o que eles trouxeram, por exemplo, os vídeos que foram cortados, foram vídeos que foram somente mostrados a parte que, de fato, favorecia, no sentido de que a Ademir quebrou as taças, e o vídeo que mostra, que relatam pessoas que existem câmeras que pegam a parte da areia que demonstra. E cadê esse vídeo? Por que cortado? Por que não entregue na íntegra? Nós iremos pleitear tudo isso no decorrer do processo e, assim, estaremos aguardando a sentença do juiz, do magistrado. E acreditamos que, de fato, o juízo irá fazer justiça diante do que aconteceu com o Ademir. É bom a gente deixar esclarecido aqui algumas coisas, alguns pontos, porque, na ocasião, nós recebemos muitas mensagens que contribuem com o que a advogada está dizendo, com a justificativa de que o Ademir teria agredido o primeiro funcionário ou teria se exaltado primeiro. Quando, na verdade, essa imagem é do momento seguinte à agressão. Então, ele é agredido, depois ele vai até o balcão e, aí, nesse momento, é que ele bate no balcão, meio que reclamando com o que aconteceu com ele. Então, essa imagem que foi divulgada, nesse primeiro momento, de acordo com a advogada de defesa dele, não foi a primeira parte desta confusão. Já foi uma segunda, já foi um revide aí, já foi uma tentativa de ajuda que o Ademir estava ali pedindo ou reclamando. Mas quem anteriormente teria tido essa agressão do garçom? Eu quero dizer também, gente, que essa não é a primeira vez que a gente noticia agressão contra trabalhadores, contra ambulantes na praia. E quero ressaltar aqui que isso, esse tipo de atitude, é uma tentativa de silenciar a cultura sergipana, a cultura aracajuana, de certa forma. Porque você não encontra, inclusive, nas barracas, o que é vendido pelos ambulantes. E nós, quando vamos na pré, quem não quer comer um amendoim? Quem não quer ali? E isso não impede de você consumir na barraca. Isso não impede de você também tomar a sua água de coco, ou sua cerveja, ou seu refrigerante na barraca. Então ninguém está atrapalhando ninguém. Quando a gente consegue ver o nosso semelhante, quando a gente consegue ver o outro como um aliado, como um parceiro, e não como um inimigo, a gente vive numa sociedade mais tranquila. E veja que quem foi pra cima do Ademir foi também um trabalhador, foi também uma pessoa que está ali, um operário, que, infelizmente, se colocou na linha de frente contra um semelhante, em nome de quê? Em nome de quem? Por quê? Ficam os questionamentos, e a gente vai continuar acompanhando este caso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.